Bom dia pessoal, quem lembra desse meu bonito aqui, desse cacto orelha de Mickey, que eu tirei para ver como estava a raiz, eu dizia que ele estava murcho, lembra? Olha como que ele está bonito de novo, cheio de brotinhos, isso aqui tudo nasceu depois e as minhas amigas aí, o dia que eu fiz o vídeo dizendo que ele estava muito murchinho, preocupada, me disseram que ele estava precisando de água, mais rega e mais sol e assim eu fiz, mais rega e mais sol e olha como que ele já está bonitão, agora está gordinho de novo, bem recuperado gente, é isso aí mesmo, eu como vocês sabem, estou aprendendo fazendo né, e o que eu estou fazendo tem dado certo, aí hoje eu tenho que fazer algumas coisas aqui no jardim, no meu jardim, tem muita urgência né, eu acho que é o jardim igual de todo mundo e como está chegando a um ano que eu cultivo, tem muita coisa para refazer, para replantar, então eu queria mostrar para vocês como que ele está, recuperado, agradecer aí as amigas, essa daqui ó, a McDougall, eu também replantei aqui, essa eu fiz o vídeo replantando ela lá na casa da minha mãe, no quintal, agora está começando a dar umas folhinhas, secar umas folhinhas ali embaixo, eu vou retirar, depois que eu replantei todas essas hastezinhas aqui ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete hastezinhas, elas nasceram depois que eu replantei aqui, mas eu ainda não acho essa vasilhinha aqui apropriada, hoje eu vou molhar ó, já está bem seco, então hoje eu vou regar, mas eu vou deixar ela aqui por enquanto né, haja condição para a gente estar comprando vaso, isso aqui é um recipiente de detergente, mas eu acho que quando você movimenta ele, ele não tem muita firmeza, eu não sei se isso prejudica a planta, então daqui mais um tempo, dando oportunidade, ela vai ser uma das que eu vou tirar daqui também, mas eu acho que ela está se recuperando, eu queria que ela ficasse umas rosetas mais bonitas, não sei se fica melhor que isso, está sempre pequenininha assim, mas está aqui né, às vezes ela não gostou muito do ambiente, então ela está fazendo esforço dela, essa daqui gente, vocês lembram dela também né, por final, João Pedro pisou em cima, desceu em cima dela, lembra quebrou as folhinhas, ela demorou, não sei se está focando, deixa eu movimentar aqui, piorou, melhorou né, ela demorou um pouquinho para se recuperar, eu achei, mas agora as folhas dela já estão firmezinhas, estão bem fechadas ainda, ela abre um pouquinho mais, está bem fechada, mas as folhas já estão firmezinhas, então eu acredito que ela já se adaptou aqui, tá, eu vou dar uma ajudinha nesse vaso hoje, vou tirar essas folhinhas que eu joguei aqui, colocar mais um pouco de terra, eu preparei um substrato ali ó, aquele que eu comprei pronto, que eu fiz o vídeo mostrando o preço, eu acho que não vai dar nem para metade do que eu precisava fazer, daqui a pouco tem que comprar mais, mas eu vou colocar mais um pouco aqui, porque a época que eu fiz ela, eu não tinha terra aqui, ainda tirei um pouquinho da terra daqui, do substrato aqui, para colocar na estapele que tinha caído né, então agora eu vou devolver um pouco de substrato a ela, e agora ela está recuperada, e nesse substrato eu misturei um pouco de areia, mesmo substrato pronto, e um pouco de humus de minhoca que eu tinha aqui, e essa floreira aqui ó, que está me pedindo socorro? Muita coisa né, mas ela aqui, olha como a metálica já está tombando, eu vou ter que dar um jeito nela hoje, a pálida está cheia de brotinho ali embaixo gente, olha que coisa maravilhosa, aí eu estou com receio de tirar né, que eu não vou poder colocar o caule dela mais profundo, e eu estou vendo que elas precisam de uma maior profundidade no caule, e essa daqui que é a minha mão na lua, eu vou tirar, essa daqui eu vou individualizar, depois que eu terminar de fazer aqui, eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Aguarda aí, fica comigo. Aí pessoal, olha, eu devolvi todas as folhinhas para cá, né, o que nascer para a gente é lucro, coloquei algumas pedrinhas aqui, ela está meio tortinha, tá vendo? Mas como ela já estava enraizando assim, eu não quis mexer não, não quis forçar não, aí eu gosto de colocar essas pedras aqui, para ajudar no caule, para não tombar, mas olha só, tá vendo? Ela já enraizou, mas ela ainda está meio bambinha, tem que tomar mais cuidado com ela, mas aí tá, ó, devolvi as folhinhas, deixei as pedras, e vou esperar ela crescer mais. Aqui, ó, eu fiz uma drenagem no fundo desse vaso com isopor, e agora eu vou plantar uma dessas três aqui, acho que eu vou plantar a mão na lua. Deixa eu fazer aqui, e a gente já volta. Então, pessoal, vou finalizar por aqui, meu trabalho de hoje para esse vídeo foi isso, aqui individualizei, coloquei umas pedrinhas, uns pedriscos nesta daqui, que é a maúna, acho que ela vai desenvolver melhor ali, olha, o cacto, eu tirei essa mudinha de bronze, cedo um bronze, para plantar em outro lugar, e deixei ele sozinho, ó, coloquei um pouco mais de substrato também para ele, porque aí como tem húmus de minhoca, né, é um adubinho que ele vai receber. E essa daqui ficou assim, então por hoje, foram essas três aqui, que eu fiz a manutenção, agora vou ver se dá tempo de resolver o problema daquelas duas ali, talvez eu deixe ela nessa mesma floreira e coloque um pouco mais de substrato, né, lá, dá para levantar bastante substrato. Talvez eu vá fazer isso, porque eu não tenho mais vaso nesse tamanho, eu tenho uns vasos grandes assim, mas é que eu já preciso trocar outras. Então, gente, muito obrigada a vocês que me assistem, deixe seu joinha aí, não se esqueça, né, se inscreva se você não é inscrito. Muito obrigada por estar aqui comigo, me prestigiando, e a gente vai aprendendo e fazendo essa terapia aqui, né, é uma terapia, é uma atividade muito gostosa, a gente gosta de fazer e gosta de dividir com vocês, de dividir com vocês também. A pressa é tanta que a gente até atropela na hora de falar, é porque o nosso tempo é muito curto. Eu vou encerrar o vídeo para eu continuar fazendo algumas coisas aqui, se não dá tempo para eu cumprir todas as tarefas de hoje. Tá, meu, muito obrigada, fiquem todos com Deus.